Galera, é o seguinte, mano. Eu tô fazendo esse... Na verdade, nem sei se vou publicar isso aqui, porque nem faz sentido, tá ligado? Eu quero mostrar pra vocês que, cara, falta muito, tipo, muito pouco pra platinar Assassin's Creed Origins, que, na minha opinião, é um dos melhores e, sim, sem dúvida, é o meu favorito, né? E me falta dois troféus, cara, pra poder finalizar ele e eu não mexo nele desde 2018. Seguinte, instalei ele de novo e esse aqui é o troféu mais cabeludo do jogo inteiro. Velhos Hábitos, onde você tem que concluir todos os locais do mapa inteiro do jogo base. E, mano, eu desisti, eu tinha abandonado o jogo depois de ter zerado ele e tal, porque na minha cabeça eu tinha feito tudo, cara. Tudo, tudo, tudo. Cara, instalei ele de novo, abri uns vídeos no YouTube. Tem um que é passo a passo. Vou até deixar aqui no... na descrição do vídeo, caso eu poste isso aqui. E, mano, cara, o cara mostra pontinho por pontinho. É uma meia dúzia de vídeo que o cara fez separando por regiões, tá ligado? Fiquei uma hora aqui assistindo até que, finalmente, eu encontrei esse bendito lugar aqui. Olha, mano, o único mandafoca que eu não fiz no mapa inteirinho que Deus deu. Então eu vou fazer com vocês agora e vamos ver se dropa esse troféu, mano. Se não dropar é porque existe algum outro desse jeito que só dando muito zoom pra poder encontrar, tá ligado? Ou assistindo esses vídeos que eu vou deixar na descrição aqui, beleza? Então vamos lá, mano. Vamos lá. Nossa, eu tô feliz pra caramba. Eu nem acredito que, finalmente, eu vou dropar esse troféu, mano. Não acredito. Aí o outro é bem besteira e eu vou conseguir platinar esse jogo. Ai, cara, que alegria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, baiacão. Baiacão da massa. Ô, que saudade que eu tava de jogar esse jogo, na moral. Ubisoft, por favor, por favor, manda um petzinho pra Playstation 5, cara. 4K, 60 FPS, bonitinho. Pô, manda, mano. Esse jogo merece, velho. Pô, toda essa trilogia, né, merecia, cara. Vocês não concordam? Nossa, eu nem acredito que eu vou cumprir esse negócio. Só faltava eu estar gravando o vídeo e não dropar, né, mano? Tem outros lugares como esse aqui. Mas tá ali, mano. Tá ali, ó. Nossa, eu olhei tudo quanto é lugar do mapa. Não achava, velho. Tinha que dar muito zoom. Olha o bendito ali, ó. Deve ser um acampamento. Ai, caramba. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai! Sai, seus condenados. Caras, eu nem acredito. Quem sabe eu animo e faço um vídeo em português igualzinho que o cara fez, mano. Ponto a ponto, tá ligado? Olha o lugar aí, mano. Aí. Putz, nem acredito nisso, mano. Já vem cá, amigão. Já não vou ter paciência com você, não. Já vou entrar aqui. Quero limpar tudo. Vai saindo. Isso. Vem cá, os caras brabos aqui, ó. Opa! Meu Deus! Cara, essa espada do Epsifal é a melhor que existe, cara. Não! Olha eu vacilando, mano. É, eu vou morrer. Não jogo o game faz muito tempo, velho. Não, não, não. Sai pra lá, mané. Nossa, eu lembro desse cara. Esse cara é B.O. Tomara que só tenha um. Obrigado. Parece que algo está cair. Tem que eliminar o capitão. Eliminei, hein? Ah, saquearam os tesouros. Beleza. Onde está o tesouro? Está ali, ó. Está ali? Está ali aonde? Aqui dentro. E, Baiacão. Que saudade, velho. Vamos, troféuzinho. Dropa pro Leo agora. Dropa. Dropa pro Leo. Yeah! Ah, moleque! Ah, que coisa linda, mano. Não acredito. Três anos mais tarde, caras. Três anos mais tarde. Eu não acredito, cara. Cadê você, mano? Cadê você? Cadê você? Será que tem como colocar pelos mais... Data de conquista, ó. Ah! Olha aí, galera. Velhos hábitos. Puta, cara. Nossa, eu vou chorar, mano. Não acredito que eu consegui, mano. Não acredito. Está aí, pessoal. Troféu velhos hábitos na conta. Na minha opinião, o troféu mais carniça de Assassin's Creed Origins. Deu bom. Agora só falta um pra platinar, que é um bem bobo, na verdade. Que é aquele que eu tenho que matar os inimigos com óleo. Não sei se vocês estão ligados qual que é. Nossa, cara. Deu bom. Deu bom. Bom, pessoal. É isso aí. Deu certo. Estou super feliz na vida. E comentem, caso vocês queiram ver, né? Uma versão NG+, do jogo. Oh, meu Deus. Quem que foi? Quem que me viu? Não tem ninguém, né? Ih, rapaz. A galera chegando lá. Olha lá, ó. Olha o Zé Ruela ali, ó. Receba. Pronto. Bom, é isso. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito feliz da vida. Que coisa linda, mano. Não se esqueçam de deixar o like. Conversem comigo. Comentem, caso vocês queiram, né? Mais vídeos desse jeito, tal. Pegando troféu e Diabo A4. Vai ser divertido pra caramba. Pronto. Sai daí. Deixa meu bicho em paz. Aê. Ih, tem mais, mano. Galera, peraí. Vai detonar esses caras aqui. Peraí. Ainda ainda. A gente encerra o vídeo. Peraí. Receba. Agora sim. Olha o baiacão. Coisa linda. Melhor protagonista. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, gente. Até mais. Tchau, 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 tchau.